Fala Senhores Mórgios aqui mais uma vez o nosso Sesminha, Sesna C152, vamos fazer um vouzinho via corredores, saindo de Marte, vamos até o aeroporto executivo Catarina, São Paulo Catarina, é um vouzinho curto mas só para pegar mais um pouquinho de mão aí nos corredores, controlar o avião pela Ival, vamos salvar pela Ival e vambora, vamos dar uma olhada no Meta e ver como está aqui em São Paulo, estamos com VFR, está claro, o evento está 7 nós, vindo de 150, então a gente vai decolar da Uno, dois, vamos decolar da Uno, dois, vamos ver como é que está lá em Catarina, não está aqui na minha lista, então vou pesquisar aqui, Serra Bravo Juliette Hotel, São Paulo Catarina está com vento cruzado, pousando na 30, mas está bem cruzado o vento, está tendência de ser a 30, está com 5 nós, vamos, valentemente a gente pousando a 30, vamos ver como é que vai estar para chegar lá, vamos lá, vamos para aeronave, e vamos Vamos nos preparar, vamos lá, vamos ligar aqui, Vamos botar aqui, o combustível, abrir a seletora, conferir controles, Vamos botar aqui, vamos botar o Park Break, beleza, vamos ligar aqui a nossa bateria, conferir a quantidade de combustível, então acima, vamos botar aqui, vamos botar o Park Break, beleza, vamos ligar aqui a nossa bateria, conferir a quantidade de combustível, então acima, Vamos ligar aqui a nossa bateria, podemos tirar o leads był, do meio aqui, então acima, está bastante combustível, e aqui, vamos ligar aqui, vamos ligar aqui o nosso bico, vamos ligar Opa, mas não vai ligar nunca né, tem que abrir aqui, para cima. Mantendo o milzinho ali, aqui ó, mil no IPM, beleza, não sei se isso funciona, não é igual, vamos, vamos conferir, um no zero, zero meia, aqui, um no zero ou um no meia, um no zero ou um no meia, um no zero ou um no meia aqui também, a nossa altitude inicial vai ser 3 e meio, depois a gente vai subindo, vou deixar a nossa altitude inicial aqui, 3 e meio, Beleza, não sei se a gente vai usar aqui, vamos ligar. Vou botar aqui para a injeção de adema, para ajudar a gente aqui na visualização. Cadê a frequência aqui? Legal, rádio. Eu acho que não tem, só tem o setor Recife e o Unicom, não precisa monitorar rádio alguma, vou deixar ele ligado aqui. Bom, já está, quase tudo pronto, vamos ligar aqui os painéis, ligar a nave, táxi light, acertar o trim. Beleza, estão prontos para a decolagem. Aqui. Estão ali o ponto de base da polícia, aqui o clube de São Paulo, mais umas outras estruturas, e vamos partir para decolar. A gente vai decolar da 1 no 2, uma biguta ali está até apontando. Então a gente vai ingressar. Será que dá para ver aqui? Vai pegar aqui, ó. Ops, aqui né. Vamos seguir. Para 1 no 2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui, na carta de São Paulo. Carta do aeródromo. Eita, tem alguém morrendo dentro do avião, também tem um susto, porra. A gente vai sair aqui do Waypro 1, né, dos hangares aqui, né. Parte 1. Vamos seguir pela Juliette. E vamos pegar a Alpha até a Eco. Onde a gente ingressa para, na pista. Então, vamos lá. Coordenação, Campo de Marte. Solo. O Papa Trang, o Juretic Lima, o Carl Charlie 1, 5, 2. E inicia táxi via Juliette Alpha Delta até o ponto de espera da 1 no 2. Portarão do ponto de espera da 1 no 2. Papa Trang, o Juretic Lima. Vambora. Deixa eu ver se tem gente aqui perto. Não sei se tem gente perto. Vamos lá. 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 Olá. Então, vamos voltar para o Park Break e começar a andar, uma pequenininha gata resolvi ditar um teclado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Juliette, vou ingressar na Alpha aqui ó, direção 1 no 2. Opa, tem uma coisa estranha aqui ó, olha a biruta. O vento virou. Metá... Não, continua... estranho... Não. Não. Quero saber, naquela hora eu olhei, a outra biruta estava apontando certo. Ah, aquela está apontando. Ela está certa, cara, estou viajando. Esquece. Tardamento mental. Eu estou indo a favor do vento, o vento sopra, a cauda da biruta indica a direção do vento. É, ela está aqui ó, olha a viagem. Tardamento mental. É, ela está aqui ó, olha a viagem. É, ela está aqui ó, olha a viagem. É alguém mandando mensagem, coordenação por voz né, por texto, não por voz. Vamos. Já está chegando ali na eco. Vamos no 2, ponto de espera, vamos lá eco, ponto de espera, no 2. Vamos conferir se tem alguém chegando. Hum, não, deixa eu dar uma coisa aqui. Não, vambora. Coordenação Marte. Pabatão Juve de Quilima, ponto esperado 1.2, ingressa e decola de imediato. VFR via corredores para São Paulo, Catarina, reportará quando livrar do circuito. Pabatão Juve de Quilima. Então, fogo no combustível, só conferir, não vejo ninguém, fogo no combustível, a gente ingressa. Vamos acionar o nosso transponder. Em modo Charlie. Vamos mudar aqui e acender os strobe lights. O voo está com o horário de 7 horas da manhã. Então, tá bom, né, amor de amanhecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, acolher os flaps. Vamos lá. Vamos manter o circuito. Trafico Congonhas, 3500, line up and wait, runway 17R A gente vai manter a marginal da nossa direita ali ó, a marginal ali ó, não sei se dá para ver, olha ó, aqui a marginal, aqui o Anhanguera, só um bódromo né, manter aqui, para a gente seguir para a posição, se não me engano é Anhanguera. Isso, posição Anhanguera. A gente vai manter a nossa subida, posição Anhanguera, a gente tem que passar com uma restrição de 3800. Estou começando, return to 5,00, take off on the way 17R. Perfeito. Perfeito, livre, o azul 1212, vai ser preenível de 070. 070. Perfeito. Perfeito. , 18,12. Coordenação em Guarulhos, UTAM 3593, na final da 1, 0, direita. A gente vai abandonar o circuito daqui a pouco. A gente vai abandonando o circuito pela oposta, então a gente decolou. Coordenação Marcha, voltando direto de Lima, abandonando o circuito de tráfego, segue na magnética 294, para a posição Anhanguega e a corredores, para matar um jet de Lima. Vamos seguir para a posição Anhanguega. Está bem nublado em, não dá mais de não isso aqui. São Paulo sempre está com esse meio nubladinho aqui. Vamos seguir. Vamos lá para a 294 aqui. Deixa eu ver. A gente está um pouquinho fora da rota, mas já já vai ajustar, só para abrir a distância aqui para eu cruzar. aqui no corredor. Acho que a Anhanguega está ali na frente ali já. E aí a gente vai para a posição Pedágio Castelo. Não Pandora, o H está começou a mexer no teclado. Quando estou fazendo o voo visual, o GPS está só com a informação ali, como se fosse um direto, de ponta a ponta. E nem está no GPS, a opção está em VLOC, como se fosse voar... Rádio navegação, porque eu estou fazendo aqui mesmo visual. Agora são corredores. Violetic Lima na vertical posição Anhanguega. Segue a posição Castelo, Magnética 276, Violetic Lima. Agora a gente pode começar a subir mais um pouquinho. Depois a gente tem que virar para 32, 323. Ali ó, posição Pedágio. Aqui, Pedágio. E a gente vai pegar para 323. Aproveitar e botar aqui. Para facilitar 323. Agora. Isso. 1, 2, 3. E a gente começa a subir mais um pouquinho. Para uns 4,5 agora. Espero que essa. Nuvem. Essa névoa aí não atrapalhe. Agora são corredores. Violetic Lima na vertical. Pedágio Castelo. Ingressa no corredor. Ingressa no corredor. Charles. Seguindo Magnética 323. Violetic Lima. Eita. Fiquei olhando aqui. Quase fiz merda. Leon Senguarulho. Sou o Tan 3593. Repórter do Caribe. Pronto. Retomamos. Manter a Castelo aqui. Na nossa esquerda. Opa. Dorma. Seguei um cenário. filtro. Andaquei um cenário. Tempo. Pronto. Tempo. Tempo de oss. É Θou. Amém. Está Lights dias. Invaticias Hue. Soltona de Parnaíba. E te mantendo no corredor Charlie até Cabriuva. Vou passar para direitinho do corredor aqui. Isso está em 4 minutos. Vamos lá. 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 Vou olhar o metade para o Catarina. O Catarina está com... Ah, mudou, está pousando na 1 no 2. O vento estava cruzado, aquela hora mudou, agora está na 1 no 2. Filipe São Paulo e Catarina, isso aí. Está no 1 no 2. Então, 1 no 2. Então a gente vai entrar. Vamos pegar a carta aqui. Eita. Esqueci de ligar o pitor. Veja que ele está achando estranho ali. O indicativo está errado de altitude. Mas está mostrando que o avião está fazendo uma curva sem sentido ali. E eu não estou fazendo essa curva. Será que esfriou? Não está tão frio assim. E aí O que é o Papatango e a ANCN90, a coordenação São Paulo, missão de dois segmentos de descida para o outro na pista 1,7 esquerda, Congonhas. Chegamos para o Catarina, vamos aqui, ver se tem carta aqui. Ué, não tem a carta do Heródromo? Sacanagem! Sid Steiner, eu pego a do Heródromo. Fica noite. Não tem aqui, a gente está quase saindo do corredor. Ainda dá para pegar o Heródromo? Não. Não, não dá. Vamos lá. Ih! Apagou meu... Ah! Fiz tudo errado, outro erro, ó. Não liguei o alternador, por isso que agora a bateria estava desgastando, cara. Não liguei ele aqui. Fui fazer sem check list, fazer de cabeça. Sempre o check list, fazer de cabeça, fiz cagada. Não liguei. Apagou ali o... Por isso que... Estava mostrando errado... Meu indicador de curva coordenada ali. Bom... Ninguém morreu. Ventinho nervoso. A gente está chegando na posição cabriúva. A gente vai... Sair do corredor. A gente vai ligar para 2-1 no meia. E a gente vai... E a gente vai em direção à pista. E a gente ingressa pela perna do vento. E já faz base final e pousa. E aí... O aeroporto já está para lá, acho... O que que eu estou tentando abrir a janela? Vou tentar dar um zoom ali? Não, já está no máximo, por aqui o aeroporto. Deixa eu ver se existe aqui, o aeroporto está aqui. Está até piscando a luz ali, o aeroporto está ali. Ah, tem um visual do aeroporto. Precisa ter a posição para a gente fazer a saída do corredor da forma correta. Aqui está essa cidade aqui à frente, a Cabriurra. Ficando através ali, a gente já vira para 2, 1 no meia. E vai começar a descer também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho acima da altitude. Começar a girar aqui para 2, 1 no meia. Vamos lá. Esse é um corredor que a gente opta para o direto que o limão é bom. Então através de Cabriurra abandona o corredor de Charlie. Segue aí na magnética 2, 1 no meia. Direto que o limão. Amém. Cata, dá umas engasgadas aqui, não sei se está carregando o cenário, é estranho. Pega a vez. Cata, dá umas engasgadas aqui. O aeroporto está ali, aquela luzinha branca e azul piscando é o aeródromo. Vai fazer o circuito pela esquerda, a gente vai ingressar, pegar a perna do vento e manter curvas à esquerda. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tira a base. Vamos lá. Guardação Catarina de Redkill Limba, jogando base para 1 no 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei o nome dessa rodovia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estranho. Estranho. Aqui estão flutuando mais. Tirar um... Tente de flap aqui. Estranho. Estranho meio estranho. Oh, que porra. Ai, ai. Guardação Catarina de Redkill Limba, final do 1 no 2. Pouso completo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ahhhh, o cego que atualizou o simulador e perdeu a porra da ordem do negócio, eu fiquei com duas pistas ali, fazer um procedimento lá. Aqui olhando a porra do negócio. Vindo meio baixo, já dá pra segurar. Porra, sacanagem, depois eu conserto isso. Procedimento lá no site da Gerdau, pego lá e vou fazer. Não sabia, atualizou o simulador, deve ter tirado a config. Paciência. Aí fica com essas duas marcas de pistas aí, fica meio estranho. Ai 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 ai, bom, pousamos, os encontrados, a gata atrapalhou, apertou os botões, acelerou o avião tudo na final, depois botou o flap, que diversão hein. Agora o... ué, tá fechado aqui? Vamos sair pra cá então. Ahhhh... Regressão Catarina, solo, papatrão de Gillette Kilima, repórter livrada da ONU 2, seguindo pra pátio, estacionamento, sem repórter até o final, Gillette Kilima de liga. Beleza. Cortar o motor. Bom, isso aí. Vãozinho meio nervoso, mas foi divertido. Bom senhores, então é isso aí, vou bem curtinho. Vídeo voo, vamos ficar por aqui, vamos finalizar aqui o desligamento da aeronave. Desligar aqui o rádio, desligar o ADF, desligar os magnetos, desligar pitúpolis, painel, nav light, taxi light, beacon light, motor já está desligado, parking brake on, desligar o alternador, bateria, e é isso. Então galera, é isso aí, até uma próxima, valeu, fique bem, fui. Parabéns, vamos lá, valeu, böl Increíble. Parabéns, vamos lá deoh. Vamos lá mais, vai deoh. Obrigado.